Olá! Que bom te ver aqui no meu canal. Fico super feliz que esteja aqui para assistir mais uma aula, dentre as várias que já tem por aqui. E hoje a aula é da Aeronahog, esse sapinho aqui. Inclusive, aqui no meu canal eu já ensino como tingir aqui o cordão de São Francisco. Eu sou a Laca Marena, sou do time de artesãos da Círculo. E vem dar uma olhadinha agora como é que eu fiz este sapinho, que inclusive tem o olhinho aqui, ó, articulado. Vem dar uma olhadinha. Usarei o cordão de São Francisco para fazer os bracinhos do sapinho. Este cordão eu tingi. Depois dá uma olhadinha aqui, né? Eu vou deixar um link aqui para mostrar para você como é que eu fiz para tingir este cordão de São Francisco. É bem simples, tá bom? Agora, com o fio Amigurumi Soft na cor 5203, começarei a fazer o sapinho. Eu vou usar a agulha 2,5 da Círculo. Para começar, farei anel mágico e seis pontos baixos dentro do anel. E fecho o anel. Agora, continuarei aqui com carreiras de aumento. Farei dois pontos baixos em cada ponto de baixo, em cada buraquinho, né? Cada pontinho da carreira anterior. Dois pontos baixos em cada buraquinho. Farei os aumentos de acordo com a receitinha que você tem aí com você. Para fazer o início da cabeça. Agora, farei 18 pontos baixos nesta carreira. Pronto. Fiz 18 pontos baixos. Agora, farei 12 correntinhas. Tiro a agulha, venho aqui aonde eu comecei essa carreira de 18 pontos baixos. Vejo se a correntinha não está torcida. Busco aqui o anel. Da correntinha. E agora, trabalharei sobre a correntinha. Farei 12 pontos baixos sobre a correntinha. E depois, 18 pontos aqui em bloco, pegando somente a alcinha de trás. Então, de novo. Na correntinha, farei pontos baixos. E nesta parte aqui, veja que eu dividi esta cumbuquinha em duas partes. Uma parte será a cabeça, a outra parte será o corpo. Então, farei 12 pontos baixos sobre a correntinha. E nesta parte aqui, farei 18 pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás. Pronto, fiz as 12 correntinhas. Veja que fiz bem aqui do comecinho. É meio chatinho de pegar esse primeiro ponto, mas tem que pegar bem aqui a alcinha da correntinha e fazer os 12 pontos baixos. Agora, farei aqui 18 pontos baixos, pegando apenas na alcinha de trás. E darei toda a volta aqui. Fiz os 18 pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás. Agora, farei novamente aqui, 12 pontos baixos normais, pegando as duas alcinhas. Fiz as duas carreiras, pegando na alcinha, só na alcinha de trás. Só nesta parte aqui dos 18 pontos. E aqui, eu mantive pegando as duas alcinhas, fazendo também pontos baixos. Agora, farei diminuições. Dá uma olhadinha na receita, que agora serão as diminuições. Lembrando aqui, que este vídeo são dicas pra você fazer o sapinho da receitinha que você tem aí do e-book. Pronto. De acordo com a receita, faça as diminuições, até ficar com esta abertura aqui. Ok. Agora, farei o corpo. E o corpo, eu vou colocar a minha agulha, vou puxar o fio do novelo. E vou trabalhar aqui nesta abertura, em pontos baixos, conforme a receita. Veja que vou trabalhar somente nesta parte agora. Presta atenção, o seu crochê não ficar do avesso. Veja que a parte do direito, aqui da cabeça do sapinho, está virada pra mim, enquanto faço os pontos baixos. Já dei toda a volta. Fiz uma carreira de pontos baixos. E farei mais uma carreira de pontos baixos, antes de prender os braços. Agora, colocarei os braços. Braço, farei com o cordão de São Francisco. Então, vou fazer a carreira, vou colocar um bracinho e depois o outro braço. Coloco o braço desta forma. E agora, continuo em pontos baixos. Deixa essa argola aqui bem justinha. Procuro colocar na mesma posição em que coloquei este daqui. Daqui eu fiz. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vejo se está na mesma posição. Posiciono o braço, de novo, deste jeito aqui, ó. E finalizo em pontos baixos. Então, tem nove pontos de separação nesta parte de baixo. E dá uma olhadinha, vê se está na mesma posição. O braço já ficará preso direto aqui no corpo. E aí, fica mais bonitinho o acabamento, porque tentar passar, costurar. Assim, já fica mais bonitinho o acabamento dos braços. Agora, faço mais uma carreira de pontos baixos. Pronto, fiz mais uma carreira de pontos baixos. Veja que os braços saem direto aqui do corpinho do sapinho. Ele nunca vai cair, porque ele está passando direto aqui por dentro. Agora, né, depois dos braços, fiz mais uma carreira de pontos baixos. Tenho 30 pontos. Agora, começo a fazer as diminuições. Farei três pontos baixos e uma diminuição toda a volta. Agora, seguindo a receita, farei uma carreira somente de pontos baixos. Depois, a carreira de diminuição. Fiz a carreira somente de pontos baixos. Agora, faço dois pontos baixos e uma diminuição. Veja que estou formando o corpinho do sapo. Porque o corpinho é bem pequenininho. Nessa carreira, colocarei as pedras do sapo. Começo em pontos baixos. E quando estiver aqui, alinhado ao braço, colocarei a perna. Fiz 12 pontos baixos. Ou, veja onde fica o melhor alinhamento. Vou colocar a outra perna, do mesmo jeito, aqui, a perninha. Fez o braço, agora a perna. Deste jeito aqui. E continuo em pontos baixos. Sem pular ponto. Fiz cinco pontos. E vou posicionar a outra perna. E vejo se estão alinhados. E finalizo em pontos baixos. Ou melhor. Aqui está a carreira, né? Ó. Terminei. Expondo a perninha. Aqui já está o marcador. Então, eu coloquei... Fiz cinco pontos baixos de separação entre as pernas. Um ponto baixo. E já finalizei a carreira. Agora, farei um ponto baixo e uma diminuição. E agora, aqui, conforme a receita, faço as três diminuições. E vou encher o sapinho por esta parte e por esta parte também. E vou fechar as aberturas. Conforme for enchendo, vai cuidando pra que fique neste formato aqui, ó. O sapinho, tá vendo? Pra que ele vá ficando assim. Você pode encher, ele pode estufar pra cá. Aí, ele vai ficar um sapinho deitado. Não tem importância, mas ele não vai ficar sentado. Pra que ele fique sentadinho, você vai enchendo e modelando ele. Eu uso um palitinho com a ponta quebrada pra encher. E vou modelando enquanto encho. Assim, vou modelando. Vai ficar nessa posição aqui. Aqui, ainda vai a boca. Então, qualquer pontinho que fique mais abertinho aqui, porque a gente pegou na alcinha, né? Vai fechar, não tem perigo, tá bom? Pra fechar, é só ir pegando nas alcinhas de fora. Pega a alcinha, puxa. Faz isso pra cada alcinha. Pra finalizar aqui e fechar esta parte aqui da cabeça, né? Que seria o queixinho do sapinho, o papo dele. Viu que eu passei por dentro do anel? Passo pelo mesmo buraquinho que saí. Saio em qualquer lugar. Deixo uma alcinha. Volto no mesmo buraquinho. Passo a agulha. E puxo, pra dar um nozinho lá dentro. Volto. E agora, posso cortar a gente. Passo a mesma coisa aqui na parte de baixo. E já dou uma olhadinha. Vejo se tem alguma parte que não está bem cheinha aqui. E aproveito pra finalizar o enchimento aqui na parte de baixo do sapinho. Pronto. Já terminei aqui também, né? De fechar. Assim como eu fechei aqui a parte do papo do sapinho. Agora, eu vou sempre modelando. Depois, posso dar uns pontinhos aqui na hora que eu for pregar os olhos, né? Pra reforçar ainda mais. Pra que ele fique nesta posição aqui. Agora, farei a boca do sapinho. Os lábios dele. Pra fazer os lábios do sapo, vou usar um pão de verde. Um pouquinho mais claro. Pra migurumi soft. Que é o 5069. Posiciono minha agulha aqui na primeira alcinha. Lembra as carreiras que eu fiz aqui em blue? Bom, agora, coloquei aqui. Vou dar um pontinho. Já peguei. Deixa um fio um pouquinho mais longo aqui. Pra dar acabamento depois. E já vou fazer, ó, fiz aqui. E já vou fazer um ponto baixo. Nesta alcinha. E farei pontos baixos. Toda a volta. Pegando somente nas alcinhas. Vou dar as alcinhas. E darei... Aqui, né? Darei toda a volta. Pegando somente as alcinhas de fora. Veja, estou pegando... Eu tenho duas carreiras de alcinhas. A de cima e a de baixo. Estou pegando primeiro a de cima. Nesta posição. O sapinho está virado pra mim. Darei toda a volta. Cheguei aqui até o final. Eu vou virar... E continuo pegando as alcinhas. E continuo dando a volta. Desse jeito. Agora, farei pontos baixos. Toda essa volta aqui também. Então, é o lado inferior aqui. Cheguei aqui, no outro cantinho da boca. E de forma circular, farei mais carreiras. Vou colocar o marcador aqui. E continuo em pontos baixos. Dando toda a volta até aqui. Farei mais uma carreira ou duas, até que a boca fique bem gordinha. Farei mais uma carreira circular. Esta é a ideia. Aqui eu fiz quatro carreiras. E agora, ele estava assim, né? Desse jeito aqui. Então, tem uma, duas, três, quatro carreiras. Estava desse jeito. Viro pra fora os cantinhos. Desse jeito aqui. Ajeito o papo. Põe ele pra dentro. E agora, costuro a boca. Desse jeito aqui. Pra ficar a boquinha doce. Fiz um ponto baixíssimo. Puxei a argolinha. E cortei. E deixei uma quantidade de fio pra fazer a costura da boca do sapo. Ó. Empurra. E ajeita a boca dele pra fazer a costura. Pra costurar, eu vou empurrar bem aqui, pra beiradinha, essa borda. A mesma coisa, a parte de cima. E eu vou passar a agulha por baixo das duas alcinhas. Vou atravessar. Aqui, ó. E vou pegar, passar por baixo das duas alcinhas, da parte de cima do lado. E farei isso toda a volta. Pra ir fechando a boca do sapo. Ó. Fazer um pontinho atrás. Verifico se tô pegando aqui. Onde eu crochetei, nas alcinhas. Atravesso. E passo por baixo das duas alcinhas. E vou olhando a cada pontinho pra ver se tá tudo no lugar. De novo. E... Vou na... Máximo na beiradinha. Máximo na beiradinha. Atravesso. Passei. Vou ajustando. E farei isso toda a volta aqui da boquinha dele. Pra fazer os olhos, você fará com o Amigurumi Soft branco, anel mágico, seis pontos baixos. A dica aqui, agora, é a seguinte. Você vai puxar, mas não vai fechar completamente, porque aqui dentro você vai colocar o olho. Colocar o mapeador. E agora, farei aumento em todos os pontos. E agora, mais duas carreiras somente de pontos baixos. Fiz as duas carreiras de pontos baixos. Agora, coloco o olhinho no meio do anel mágico. Puxo. Deixa eu fazer uma ajeitadinha, né? E agora, coloco a travinha aqui atrás. Coloquei a trava. Viro. E agora, farei um ponto baixo e uma diminuição. Encho com a fibra. E finalizo, como eu mostrei no sapinho. Pegando pelas alcinhas de trás, usando a agulha tapeçaria. Ele ficará assim, pequenininho. Faço dois olhinhos. Pra fazer a pálpebra, eu usei a cor 4004. E eu fiz anel mágico. Aumento em todos os pontos. Um ponto baixo e um aumento. E duas carreirinhas de pontos baixos. Arrematei e amarrei o fio do anel mágico com o fio aqui da finalização do trabalho. A pálpebra ficará deste jeito aqui. Farei duas pálpebras. O olho será costurado, acompanhando o final do lábio, nesta carreira aqui. Você vai costurar a pálpebra. É o que eu farei agora. O olho será costurado, primeiramente, a pálpebra. Alinhada ao final da boca, nesta posição. Pra costurar os olhos, pra que eles fiquem articulados. Eu vou passar um fio da cor da pálpebra. Tenho um nozinho aqui na ponta. Procuro o lado onde eu fiz o arremate. Vou colocar aqui. Tem aqui a... Onde eu finalizei. Aqui é entre a penúltima e última carreira. Vou passar o fio. Vou deixar um pedacinho aqui. Vou passar pelo ponto do lado. Desta forma. Pra fazer os olhos articulados, eu vou costurar primeiro um botão pelo lado de dentro, em uma pálpebra. Pra depois, costurar na cabeça do sapinho. Vou passar aqui. Entre a última e a penúltima carreira, a agulha. Já estou com um nozinho aqui na ponta. Volto. Volto, passando pelo próximo ponto. Passo pelo buraquinho do botão, novamente. E agora, eu passo por dentro do nozinho, pra não se soltar. Pra fazer o olho articulado, eu passei o fio da cor da pálpebra. Dei um nozinho na ponta. Vou passar de dentro pra fora, entre a última e penúltima carreira. Vou dar um ponto aqui, ó. Venho aqui no ponto do lado. Agora, passo pelo buraquinho do botão. Novamente, desta forma. Eu vou costurar este botão aqui dentro. E pra que não se solte, eu vou passar por dentro do fio, desta forma, onde eu dei o nozinho, pra que ele não se solte. E agora, eu vou puxar até que ele fique justinho. E vou atravessar desta forma. Deixarei ele preparado, costurado lá dentro, deste jeito. Pra costurar no sapinho, eu vou aqui na beiradinha da boca, do lábio, e vou contar um, dois. Eu vou passar a agulha deste lado e venho até o outro lado. Vejo se está alinhado e puxo. Deste jeito aqui. Agora, passo por dentro da outra pálpebra também, na penúltima carreira. Entre a última e penúltima carreira. Posiciono. Vejo se estão alinhados, né? Se as pálpebras estão alinhadas. E vou costurar o botão aqui dentro. Pronto. Passei do mesmo jeito que eu fiz aqui nesta parte. E agora, eu volto pelo mesmo buraquinho, atravesso a pálpebra e volto. Pelo mesmo lugar. Pra costurar as duas pálpebras, deste jeito. Veja que eu puxo um pouquinho pra afundar, pra modelar aqui a cabeça do sapinho. Apesar deste botão ter quatro furos, tanto faz quatro ou dois. Eu só vou usar dois furinhos, que eles não vão aparecer. Deixo ele mais pra dentro, ajeito. E agora, volto. Aqui dentro. Ó, apertei. Já tenho as duas pálpebras costuradas. A costura fica bonitinha, porque não aparece nada. E agora, aqui, eu finalizo e dou um nozinho aqui dentro. E escondo o fio. Agora, posiciono os olhos. É só encaixar. Ver se tá tudo certinho. Agora, que você dá a expressão dele. Um pouquinho mais pra dentro, se quiser ele mais lesquinho. E aí, eu colo com a cola universal, os olhos. Se for pra criança brincar, passa a cola na pálpebra, cola. E depois, dá uns pontinhos aqui, pra ter certeza que o olho não vai sair. A cola universal é bastante forte. Depois de setenta e duas horas, ela fixa permanentemente. Mas, mesmo assim, por segurança, pro olho não cair, você também pode dar uns pontinhos. No caso, o meu será apenas decorativo. Eu só vou colar com a cola universal. Depois de definida a posição dos olhos, Eu tiro, pego a cola universal da Círculo. Passo aqui dentro. Não passo sobre o botão, tomo cuidado. E coloco o olho. Depois de setenta e duas horas, ele fica bem coladinho. Enquanto isso, se quiser ajeitar, é possível. Mas, depois de setenta e duas horas, não mais. Fazer a mesma coisa pro outro lado. Ver se eu gostei da expressão. Toma cuidado, porque se ele sujar o olhinho, não sai, tá? A cola. Se houvesse necessidade, Eu daria o pontinho aqui, pra ajustar. E daria um pontinho aqui, com verde. E aproveitaria esse afundamento aqui, Pra puxar aqui o papo do sapinho. Mas, eu vi que não precisou. Caso, no seu caso, no seu projeto, Aqui, ele fique, sabe? Fique, assim, ó. É... Ficando mais altinho. Aí, você pode aproveitar o momento da costura dos olhos, Dar um pontinho aqui, Pra que ele fique no lugar. Veja, Que com o botão, O olho, Fica articulado. Ele pode olhar pra cima, Pode olhar pra baixo. Ele vai ficar articulado. Pra fazer o sapato, Você fará com a cor 7727, Do Amigurumi Soft. Anel mágico, Seis pontos baixos, Depois, aumento em todos os pontos, Um ponto baixo e um aumento. Pronto, já fiz até um ponto baixo e um aumento. E agora, farei pontos baixos até a sétima carreira. Pronto. Fiz sete carreiras. Agora, farei um ponto baixo e uma diminuição. Agora, faça três pontos baixos. Posicione a perna, O sapinho. Deste jeito. Aproxima. E não pole ponto. Só passe, Ponto baixo, Desta forma. E finalize em pontos baixos. E agora, finalize com um ponto baixo e uma diminuição. Agora, corte. Puxa o fiozinho. Encha com a fibra siliconada. E arremate. Para fazer as mãos com a mesma cor do corpo, Você faz anel mágico, Seis pontos baixos. Coloque o nozinho do braço Dentro do anel mágico. E feche o anel. Coloque o marcador. E agora, faça aumento em todos os pontos. Agora, faça pontos baixos até a quinta carreira. Fiz até a quinta carreira, em pontos baixos. Agora, eu vou fechar com seis pontos baixos. Achato. E faço seis pontos baixos, Costurando, fechando aqui o buraquinho. Pronto. Fechei. Posso tirar o marcador. Agora, farei um ponto baixo. Um ponto puff com seis laçadas, se você conseguir. Deixe o ponto bem frouxinho. De quatro a cinco é razoável, bacana. Se conseguir seis, é melhor. Seis. Joga pra frente. Faz um ponto baixo. Agora, novamente, O ponto puff com seis laçadas. Joga pra frente. E mais uma vez, um ponto puff com seis laçadas. Joga pra frente. E finaliza aqui no cantinho. Com um ponto baixo. Faz uma correntinha. Corta. E pronto. Já tem a mãozinha. Aqui, é o coro de São Francisco, que veio aqui pra frente. Eu vou cortar aqui essa pontinha. Pronto. E agora, esconde esse fio. Por segurança, eu vou dar um pontinho aqui atrás. Pra dar um nozinho. E agora, passo por dentro da mão. E agora, passo por dentro da mão. Pronto. Agora, aqui, ó. Se você quiser fazer cotovelos e o joelhinho. Eu fiz assim, ó. Você puxa o braço. E dá um nozinho. Ajusta aqui, ó. Pra ver a posição. Eu não apertei muito. Pra deixar o mesmo tamanho. Os nozinhos nas mesmas posições. Pronto. Aqui, você tem a erona. O sapinho. Com as mãos, os seus dedos. E está de sapato. Aí, você pode colocar alguns detalhes. E aí, gostou? Viu como é que eu fiz esse sapinho? Eu fiz aqui um pouquinho diferente. E fiz olhando para um sapinho de verdade. Como é que eu poderia modelar para que se parecesse o máximo possível com o sapinho. E aproveita que está aqui. Já se inscreva aqui no canal. Curta. Compartilhe. E veja aqui, ó. Seja membro. Lá, coloco receitas exclusivas. E que só você terá acesso. Tá bom? Beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau. Tchau.